Fala seus picapeiros, começando mais um videozão aqui no canal e você que curte picape mano, tá vindo a nova atualização aí pro Rebaixas Elite Brasil, eu não sei quando vai vir né rapaziada, dia certo, mas eu tenho certeza que a gente que gosta de picape vai ficar muito feliz né galera, porque nessa nova atualização tá vindo aí a Dodge Ram né galera, que acho que é a 3500 né rapaziada, Dodge Ram muito top aí, uma picape muito grande e eu curto muito esse carro mano, pensa em um carro top rapaziada, e que eu acho foda é a Dodge Ram mano, então eu tenho certeza que quem gosta de picape vai gostar, e nesse vídeo aqui rapaziada eu vou estar jogando aí um joguinho chamado Off-Road Outlaws, que é um jogo mano focado aí em Off-Road rapaziada, tem muitos carros nesse jogo tá ligado, mas nesse vídeo aqui rapaziada a gente vai estar jogando aí com a Dodge Ram, não vai ser a Dodge Ram que vai estar vindo aqui pro jogo, mas mesmo assim é uma Dodge Ram rapaziada, se não me engano é a 1500 a que eu vou estar jogando, então eu acho que é a Dodge Ram mais nova que lançou aí, então rapaziada esse jogo é muito top, eu espero que vocês curtam esse vídeo, já deixa seu likezão, se inscreva no canal, e vem comigo mano, que hoje o vídeozão tá épico, beleza? Vamos lá rapaziada Fala galerinha, começando mais um vídeozão aqui no canal, e tamo aqui rapaziada, nesse joguinho muito brabo, que há pouco tempo atrás aí eu fiz um vídeo mano, dá um rolezinho aqui em um Fusco Off-Road, beleza mano? E esse jogo aqui, como vocês podem estar vendo aí galera, é um jogo que o gráfico é excelente mano, o jogo tá muito top, esse aqui é o Off-Road Outlaws, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome do jogo, tá ligado mano? Que é um nome bem complicado, mas é mais ou menos assim, tá ligado rapaziada? Vou estar deixando aí na tela pra você estar vendo mano, e esse jogo aqui galera, ele é muito bravo, porque ó, se liga mano, o gráfico do jogo é bem top, e o gráfico dos carros também são bem legais mano, se liga só mano, olha essa Dodge Ram aqui, eu esqueci aqui qual o modelo dessa Dodge Ram, se eu não me engano essa aqui é a 1500 mano, eu posso estar errado, mas eu acho que é a 1500, tá ligado? E galera, tem muita coisa pra gente fazer nesse mapa aqui mano, e uma das coisas que eu quero mostrar pra vocês aqui, é o desempenho dessa Dodge Ram, tá ligado? Como vocês podem ver aqui em cima galera, na tela, a gente pode estar botando aí galera, vários modos do nosso carro, aqui a gente tá 4x2 né, eu não sei se é assim que se fala também, mas acho que é 4x2, ó, a gente pode ir trocando aqui e colocar 4x4, tá vendo? Ó, aqui ó, RWD, FWD e 4WD, que é 4x4, tá ligado? Então mano, se a gente colocar nesse modo 4x4 aqui, a gente faz muita loucura galera, a gente sobe até parede, se for possível mano, sério mesmo E aqui rapaziada, como vocês podem ver, a gente pode estar fazendo aí várias missões também, tá ligado? Então ó, vamos clicar aqui, pra gente ver qual missão a gente vai ter que fazer, ó rapaziada Vamos lá, vamos começar aqui mano, a primeira missão, ó, a gente tem que seguir essa setinha, e é, e tá marcando também os minutos, ó, é pra gente cair aqui nessa lama, nossa rapaziada É pra gente cair aqui na lama, a gente vai ter que subir isso aqui, ó, e pegar ali o checkpoint, tá ligado? Então já vamos acelerar aqui, será que a Dodge Ram sobe rapaziada? Eu falei que ela subia até parede, mas, não sei não rapaziada, tô meio, ó, calma, será que essa Dodge Ram vai me decepcionar mano? Nossa, quase a gente vira picape aqui rapaziada, quase mano, calma que eu vou dar uma rézinha aqui, vou tentar subir galera Ó, será que se a gente, travar aqui o, o, ah, esqueci o nome que fala aqui rapaziada, mas é uma parada que trava aqui e o carro fica mais potente, ó Vamos lá, vamos lá rapaziada, será que a gente sobe? Nossa mano, deu ruim, deu ruim rapaziada Manos, eu cancelei a missão aqui rapaziada, porque por algum motivo o carro não conseguiu subir ali mano, mas eu acho que já sei qual foi o motivo, tá ligado? Eu acho que eu não modifiquei o carro mano, do jeito que eu comprei aqui a Dodge Ram rapaziada, eu tô usando ela, ou seja, o carro tá fraco né, porque ela tá toda original Dava pra mim ter colocado aí várias coisas nela mano, colocado acessório e aumentando também a potência do carro Porém eu não fiz isso, então o carro não conseguiu subir, então é natural rapaziada, tá suave, mas essa lama aqui mano, ela atravessa de boa Tá até a marca ali dos pneus, como vocês podem ver, se fosse pra atravessar essa lama aqui ela passava tranquilamente mano Mas eu vi que ali na frente rapaziada, tem mais missão, ó aqui ó, deixa eu afastar um pouco a câmera, beleza ó Aqui pra floresta mano, tem mais missão, então vamos ver se a gente consegue achar uma missão aqui mais tranquila rapaziada E se esse vídeo aqui mano, ir bem, tá ligado rapaziada, eu vou trazer mais desse jogo, então é só comentar aí se você quer que eu traga mais missões aqui Porque aí dá pra gente fazer uma modificação mais braba aqui na caminhonete né, colocar acessório, colocar luzes, tá ligado? Aumentar os pneus também, aumentar a altura do carro inclusive, então depende de vocês aí rapaziada, se vocês curtirem ó Vocês podem ver que ela tá bem agressiva, mesmo original, mas aquela missão lá a gente não conseguiu fazer E vamos ver rapaziada, tem outra missão aqui, vamos ver se a gente consegue fazer essa missão aqui ó Vou dar start aqui, beleza, olha só, vamos lá galera, partiu mano É o teste da Dodge Ram mano, inclusive eu esqueci de comentar com vocês rapaziada A Dodge Ram tá pra vir aí no Rebaixas Elite Brasil né, a Dodge Ram eu acho que é 3.500, será que é isso? Eu acho que é isso mano, 3.500 mano, a Dodge Ram tá vindo aqui pro Rebaixas Elite Brasil E inclusive é um carro muito top, a galera que gosta de rebaixar aí vai curtir Tem gente que acha que não combina rebaixada né mano, eu particularmente também não gosto de rebaixar Mas eu vou tá usando ela pra fazer autos off-road lá no Rebaixas Elite Brasil mano E vocês podem ver ó, por esse jogo aqui, que ela é uma caminhonete muito forte ó, deu pra passar tranquilo E vamos que vamos rapaziada ó, aqui vamos acelerar, pegamos o primeiro checkpoint Por aqui bora galera, opa, o bichão não é brabo mano, nossa rapaziada, é pra gente subir isso aqui galera Eita mano, será que a gente vai conseguir subir isso aqui mano, nossa galera, olha isso Caraca, eu acho que a gente não vai conseguir subir pela essa pedra aqui não mano Mas vamos encostar aqui no checkpoint ó, pra gente poder pegar ele aqui ó, pegamos Beleza, agora a gente vai ter que dar a volta rapaziada Ó, vamos dar a volta aqui por cima ó Vamos lá galera, nossa, subiu Nossa rapaziada, chegaram tá logo ali velho, vai, vai, vai carro Vamos pegar aqui direto, beleza Nossa, apertei errado, calma aí galera Calma aí que eu apertei aqui no botãozinho errado de virar a curva aqui, calma aí Bora galera, agora vai, agora vai rapaziada Opa, subiu, subiu Olha isso rapaziada, que carro agressivo mano Só que ela tá muito baixa galera, pra essas pedras aqui Dava pra mim ter aumentado mais, eu vacilei Eu realmente vacilei agora galera Era pra mim antes de começar o vídeo, ter dado uma tonadinha de leve nela, tá ligado Pra ela ficar um pouco mais forte né Vai, 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 opa, subiu galera Subiu Beleza, chegamos rapaziada Chegamos, não fomos tão bem aí nos segundos Que a gente demorou até muito, mas Deu pra concluir essa missão aqui E como eu falei rapaziada Dá pra fazer muita coisa aqui nos carros Tem muitos carros aqui nesse jogo mano Eu tô muito ansioso aqui pra trazer mais vídeos desse jogo galera Porque eu sei mano, que esse jogo aqui Vocês vão curtir pra caramba Porque tem vários carros aí off-road Dá pra gente trazer vários carros, carros antigos mano Então, se vocês curtir aí galera Se vocês deixar muito like e pedir mais aí Eu vou trazer, pode ter certeza mano Dá pra fazer umas missões legais aqui também Como no Rebaixo da Elite Brasil, tá ligado? Resgatando o carro, dá pra fazer muita coisa E galera, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também mano É o drone galera Dá pra gente usar drone nesse jogo Vocês não tão ligado rapaziada Se liga só, deixa eu ver se eu lembro Onde é que eu posso estar usando o drone mano Calma aí E rapaziada, tava aqui procurando como usar o drone mano E eu esqueci rapaziada Que eu tenho que comprar o drone, tá ligado? Então eu fui ali no menu do jogo e comprei o drone Agora sim a gente vai poder estar usando aí o drone Se liga só rapaziada Olha o nosso drone aí mano Cara, esse jogo aqui é incrível mano É muita coisa rapaziada Tem muita coisa pra fazer E não só tem essa fase também Tem várias fases Vocês podem ver que aqui já é um Já é um lugar pra fazer um off-road brabo Mano, aqui na frente Se liga nessas pedras aqui mano Isso é louco rapaziada Dá até pra trocar a câmera Tem a câmera aqui Como se fosse da câmera do drone Olha as eles aqui do lado Não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Então isso aqui é como se fosse a câmera do drone E também tem a câmera normal né Que é essa câmera aqui galera Olha a nossa caminhonete aí rapaziada Que coisa linda manos Isso é louco rapaziada Muito brabo esse jogo né mano Então rapaziada Eu tô pensando em fazer muita coisa aqui nesse jogo Trazer mais carros Deixa eu sair aqui do drone ó Vamos voltar aqui pro veículo Beleza Eu quero fazer mais vídeo aqui Nesse jogo rapaziada Subindo mais lugares Vamos tentar subir aqui Só pra gente finalizar esse vídeo Não sei se a câmera vai subir aqui Porque como eu falei pra vocês Ela tá original Ó Tá bem original zona Mas eu acho que ela sobe hein Vamos ver Vamos ver rapaziada Nossa Essa bichona é brava demais Deixa eu colocar 4x4 E travar aqui também os eixos né Vai vai Nossa rapaziada Essa cam... A... A Dodge Run Ela é uma caminhonete forte Mas Essas pedras também aqui Tá muito complicado Olha isso galera A altura disso Isso é louco mano Se a gente fazer uma modificação nela Dá pra fazer muita coisa legal aqui rapaziada Ainda assim ela vai subir ó Nossa galera Subiu hein Caraca Achei que ela não ia subir não Mas subiu rapaziada Deu um enganchadinho aqui Beleza ó Vamos que vamos Nossa rapaziada Essa caminhonete aqui é muito braba galera É a Dodge Run né rapaziada E manos É o seguinte rapaziada Eu vou ficando por aqui O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham curtido mano Se você curtiu Já deixa aquele likezão ó Começou a chover mano Falei pra você rapaziada Que esse jogo é incrível Começou a chover E é isso rapaziada Se liga mano Como eu falei Se vocês quiserem que eu traga mais vídeo aqui mano Comenta muito aí Deixa seu likezão E é isso rapaziada Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui E é isso rapaziada